Ontem teve uma audiência na primeira vara de Uberlândia para falar sobre esse caso. Essa audiência envolveu o Ministério Público Federal, tinha representantes do Hospital de Clínicas da Universidade Federal, também tinha representantes da EBSER que administra o hospital, um representante do Corpo de Bombeiros. Isso tudo para tratar de um assunto tão importante que seria a criação de um projeto de prevenção de incêndio e pânico no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A gente veio falar com o doutor Kleber Eustáquio justamente para esclarecer toda essa situação, porque foi um pedido, uma ação civil pública movida em junho do ano passado, para que fosse criado esse projeto de segurança. Com esse incêndio que ocorreu no setor de pediatria da UFO, isso demonstrou, na verdade, o total despreparo dos funcionários da EBSER, da UFO, em combater um incêndio de grandes proporções lá no Hospital de Clínicas. Basta ver o seguinte, esse incêndio foi bem localizado, foi no setor de pediatria, ele foi combatido tão somente com os extintores que haviam no local, porque não tinha água. O bombeiro não tinha nenhum hidrante para buscar água para apagar o incêndio. E os bombeiros, quando chegaram no local, se deparam com toda aquela fumaça, que não era a fumaça do fogo, mas sim do uso do produto dos extintores, e eles tiveram que socorrer, essas pessoas que estavam lá, que fizeram uso desse material, e eles estavam intoxicados. E o corpo bombeiro não conseguiu ter acesso a um hidrante com água, até porque não tinha nenhum hidrante e também não tinha água. Então, se fosse um incêndio de grandes proporções, as consequências seriam muito mais graves. Um projeto de segurança, então, deverá ser apresentado em breve, isso de acordo com o laudo do corpo de bombeiros, que será feita, então, uma vistoria para analisar em detalhes o que falta, o que já tem, né? Tudo isso, então, será analisado e aí sim o Ministério Público Federal deverá entrar mais uma vez em ação. A UFO, nessa audiência de ontem, os seus representantes legais informaram o seguinte, que eles vão precisar mais de seis meses para implantar um sistema permanente e efetivo para combater um incêndio de grandes proporções. Eu vou pedir ao corpo de bombeiro que apresente um novo laudo para nós, apontando o que é que pode ser feito neste momento, como medida para assegurar a segurança dos pacientes no local.